Ô Franco! Franco! Fala, Geninho. Será que tu podia me arrumar um timão? É, um leme. Um leme pro nosso navio pirata. É. É aquela rodona grande que serve de direção e um leme. Aquele bicho que fica atrás dizendo, vai pra cá, vai pra lá. Ah, tudo bem. Eu vou tratar do caso de vocês. Se eu encontrar um leme de navio perdido por aí, eu trago pra vocês. Juro que eu trago, tá bom? Louquinho ele. Geninho? Acho que ele não vai arrumar, não. É. Pensou que a gente tava brincando com ele. É. Mas também não tem nada, né, Geninho? Eu tinha uma ideia, Geninho. Aqui. Levanta aí, levanta aí. Já que a gente não tem a rodona pra fazer a direção do navio de pirata, isso aqui agora não é mais navio de pirata. Isso aqui agora vai ser sabe o quê? Uma jangada. Olha o balanço da jangada, Geninho. Balanço do mar, Geninho. Cuidado, Geninho. Olha o balanço. É assim, desse jeito, Geninho. Balançando pra não cair. Tu sabe que eu tinha um tio que era jangadeiro? Era jangadeiro. Ele vivia no mar, na jangada. Agora, ele de tanto ficar balançando, modo de não cair da jangada dentro d'água, ele pegou mania, Geninho. O bichinho podia estar vinte, trinta léguas fora do mar, que ficava só nessa. Ixi, nossa senhora, tava em casa na sala só assim. Pra lá e pra cá. E ficava gritando. Atenção, estimbordo. Atenção, a caveira do tombadinha. Quer ver a direção que nós estamos? Sabujo. Atenção, Sabujo. Dê uma olhada aí na flor dos ares. Que flor dos ares? Nada. Rosa dos ventos. É a mesma cor. Olha a rosa dos ventos. Olha o vento buroete. Atenção. Terra em vista. Terra em vista. Embordar. Embordar. Arria a zanca. Arria a zanca. Arria a zanca, Geninho. Ajuda a ria a zanca. Ria a zanca. Vambora. Ria a zanca. Vambora. Franco, quer me falar, pelo amor de Deus, que eu tô na maior curiosidade aqui? Bonina, eu pensei que você fosse minha amiga, né? Que eu podia confiar em você. Por isso que eu me desabafei com você. Ei, peraí. Dá pra explicar? Sabe o que que é? Eu falei pra você que achava, que só achava que gostava da Duda. Aí você foi contar pra sua mãe, que contou pra tia Loretta, que contou pro tio Guido, que vinha me dar a maior bronca. Peraí, ô, 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 Franco. Eu assumo. Desculpa, sabe? Eu deixei escapar. Mas agora eu falei só pra minha mãe, pra sua tia, pro seu tio. Eu não falei coisa nenhuma, não. É, sei. Mas se você não tivesse falado pra sua mãe, ninguém ia saber. Tá legal. Você tá achando então que eu não deixei escapar, que eu fiz isso pra arrumar rolo com você. Rolo? Põe rolo nisso, põe rolo nisso. A italianada agora tá de antena ligada em mim. Sabe? A tia Loretta que fala com a minha mãe, o tio Guido que me dá a maior bronca, minha mãe que fala com a minha avó, minha avó que dá a maior dura em mim, na Duda. Você sabe como é que eles são, né? Se eles não tão comendo, nem brigando, tão se preocupando com a rapaziada. E agora pegaram um pra alugar. Quem? Eu. Por quê? Porque você foi deixar escapar pra sua mãe que eu tava gostando da Duda. Tá bom. Quer dizer que você acha que eu não deixei escapar. Que eu fiz de propósito mesmo pra arrumar essa confusão pra você. É isso, Franco? Não. Não, eu sei. Eu sei que... Eu acredito. Eu sei que você não ia querer me prejudicar, né? Claro que não, Franco. Sabe, depois de toda essa força que você tá me dando, nessa barca que eu tô enfrentando com o Daniel. Sabe, nem falar pra ele que você falou. Você não falou pra ninguém que pudesse contar pra ele? Poxa. Sabe qual é o meu medo, Nina? Eu vou confessar pra você. O meu medo é que a Duda fique sabendo de tudo. Eu acho que seria uma boa ela ficar sabendo. Nina, cê pirou, hein? Pelo amor de Deus! Cê não vai contar... Olha, eu tô confiando em você, hein? Claro, Franco, que eu não vou falar nada, sabe? Mas eu acho que seria uma boa sim. Pelo menos ela esquecia o filho do zelador. Eu acho que ele tá muito estrela pra ela. Cê não acha que tá dando muito fora? Também acho. Eu já dei um toque nela, já falei isso pra ela. Mas ela gosta dele. E você? Também não gosta? Então ataca. Nem pensar, Nina. Sem ter nada, a família inteira já tá caindo de pau em cima. Eu sei como que é esse negócio de família. Mas isso é porque você não tem coragem de se abrir com a Duda, né, Franco? Você quer que eu fale com ela? Pra falar como, Nina? É arriscado. Ah, Franco, a única coisa que ela pode dizer é não. Esquece. Ah, sei. E depois vim cobrar de mim, entendeu? Espalhar pra família inteira. Não, não, senhora. Na cabeça dela eu sou uma espécie de irmão. Só isso. Será que é meu? Por quê? Ela... Ela te falou alguma coisa? Não, ela não me falou nada, Franco. Mas eu podia dar uma sondadinha. O que você acha? Vai dar bandeira, hein, Nina? Qual é, Franco? Eu sou mulher. Você esquece? Pode deixar aqui essas coisinhas e eu sei fazer muito bem. É lá, hein? Vai com calma. Ó, com muito tato. Enfim lá, vamos esquecer.